Ele que vai decidir, leva lá pro lado direito, contra o Papovic, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, um cobrou pra ganhar o jogo, sexta do Orlando! 95, 93, faltando apenas 1 segundo pro final! O garotinho não acredita, e o Orlando fica a um passo de derrubar novamente o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena! Pode que lebrou, 32, você fica agora com a narração de Eberaldo Márquez! 1 segundo, é lateral e arremessar pra sexta, vamos ver quem vai bater esse lateral, Lebron recebe, chuta pra ganhar! E está do Cleveland Cavaliers! Lebron James ganha um jogo incrível! Inacreditável! O ex-fim da temporada salva a noite do Cleveland Cavaliers a 1 segundo no final do jogo na Quicken Loans Arena! Em comparações com Sua Majestade Aérea, o que o V-23 de Cleveland fez, lembra?